Olá seja bem-vindo ao nosso canal da Rede Formar e esse é nosso programa auxiliar de veterinário aqui a gente ajuda a se tornar um auxiliar de veterinário reconhecido pelo CRMV meu nome é Karina Henrique sou médica veterinária professora e responsável técnica da Rede Formar e o tema de hoje é o que não te contaram sobre o auxiliar de veterinário então antes da gente começar o nosso tema já deixa aqui o seu like então por que que a gente resolveu te contar o que não te contaram sobre auxiliar de veterinário porque muita gente acredita que se auxiliar de veterinário é só ter uma profissão que vai trabalhar com animais só que não ser auxiliar de veterinário é muito mais do que um trabalho você precisa de ter vocação para executar as suas tarefas no dia a dia então por isso que a gente trouxe esse tema e hoje a gente tá aqui para falar sobre cinco qualidades que vão te mostrar se você tem vocação para ser um auxiliar de veterinário ou não a primeira qualidade que indica que você tem vocação para ser um auxiliar de veterinário é o amor pelos animais e não é que é amor superficial de só falar aí eu amo cães eu amo gatos eu amo assistir Animal Planet não tô falando aqui de vocação de amor e querer cuidar os animais todos os animais é aquele amor que quando você tá por exemplo é no ponto de ônibus na lanchonete você vê um animal de rua ver um animal machucado você querer ajudar aquele animal machucado independente se ele é um cachorro independente se ele é um gato independente até mesmo se ele é um pombo né que as pessoas têm bastante preconceito com pombos se você aquela pessoa está vendo um filme de guerra você não nem se sensibiliza se morrerem 10 mil soldados mas se morrer um cavalo você já começa a chorar porque morreu o cavalo que mataram o cavalo tadinho do cavalo então se você é essa pessoa que ama os animais que preocupa com os animais que se fosse né é te olhar se você tivesse condições se teria é se colocaria todo mundo na sua casa sua casa teria papagaio o cachorro periquito cavalo porco então já é um forte indício de que você tem vocação para ser um auxiliar de veterinário porque para ser um auxiliar de veterinário você tem que amar os animais e você tem que se sensibilizar com cuidado não só de uma espécie mais de todas as espécies principalmente não só do seu animal então para ser um auxiliar de veterinário é importante que você não foque apenas não tem amor apenas ao seu cachorro por exemplo mas que você seja capaz de amar o seu cachorro o cachorro de outras pessoas os gatos os cavalos os bovinos os porcos todos os animais no geral a segunda característica que indica que você tem vocação para ser um auxiliar de veterinário é você ter o compromisso com bem estar do animal claro que o compromisso com bem estar do animal vai começar com o seu animal se você é uma pessoa que cuida muito bem do seu animal de estimação seja ele qual for se você preocupa com alimentação se você preocupa com a água se você preocupa com a higiene com a vacinação com a prevenção de doenças quando ela adoece você procura um veterinário de imediato não deixa aquela situação piorar já é um forte indício de que você tem essa característica né de preocupar com bem estar do animal e isso vai refletir muito na questão de você ter uma vocação para se tornar um auxiliar de veterinário aqui um outro exemplo que a gente pode trazer é a situação que infelizmente está acontecendo no Rio Grande do Sul se você é aquela pessoa que está assistindo que está acompanhando né as notícias sobre o Rio Grande do Sul e ao ver as reportagens ficou com muita vontade de ir lá no Rio Grande do Sul para ajudar esses animais então já indica para gente que você tem um comprometimento com bem estar com a questão de querer cuidar desses animais para esses animais ter uma vida mais digna e isso é um forte né motivo e o forte indício de você ter uma boa vocação para ser um auxiliar de veterinário a terceira característica que é muito importante e que vai te demonstrar se você tem vocação ou não para ser um auxiliar de veterinário é resiliência é a capacidade que você tem de superar os desafios do dia a dia e continuar seguindo em frente porque nem todos os dias que a gente estiver numa clínica veterinária ou trabalhando a campo vão ser dias bons a gente vai lidar com a frequente perca de animais a gente vai perder animais a gente vai ter em algumas situações que lidar com a eutanásia a gente vai ser mordido muitas vezes a gente vai ser mordido a gente vai tomar coice vai ser arranhado e no outro dia a gente vai estar lá fazendo nosso trabalho fazendo aquilo que a gente tem vocação então é importante que você tenha essa resiliência porque se você é uma pessoa que vai desistir na primeira situação difícil que você por exemplo foram estágio acaba que você não tem vocação para entrar na área porque imagina só você vai matriculou no curso chegou na hora do estágio no primeiro dia de estágio você já se depara com uma eutanásia que é uma situação bem ruim na rotina do médico veterinário na rotina da auxiliar de veterinário se você não for resiliente amanhã você nem volta se você for resiliente você vai entender que faz parte infelizmente do processo que tem outros animais que vai precisar do seu trabalho tá a gente até trouxe a gente vai até deixar o link aqui de um depoimento que uma aluna ela menciona justamente isso que no primeiro dia de estágio dela ela já se deparou com uma eutanásia mas que né no outro dia ela tava lá firme e forte porque foi apenas um dia ruim quarta característica é que você tenha uma certa maturidade um certo preparo emocional e isso é muito importante para a questão de vocação para trabalhar com a medicina veterinária para trabalhar com a área da veterinária em si porque o que a gente igual eu falei para vocês a gente vai lidar com animais em muitas situações críticas muitas das vezes nem todos os animais vão gostar da gente vai ter animal que vai morder vai ter animal que é bravo vai ter animal que vai fazer pirraça que vai te dar um trabalho você vai ter que manter a sua postura calma a sua postura de trabalho para você conseguir atender esse animal da melhor forma um outro ponto relacionado à maturidade mental e psicológica é que a gente vai lidar com pessoas e muitas das vezes a gente vai lutar vai lidar com pessoas que estão desesperadas pessoas que os animais estão doentes demais e elas vão chegar com um certo nível de nervosismo na clínica e pode acontecer dessa pessoa ser hostil essa pessoa ser grosseira por conta da situação que ela tá vivendo naquele momento então é o ideal que a gente tenha um preparo psicológico para por exemplo é tentar acalmar essa pessoa tentar passar as informações para ela entender o que tá sendo dito o que precisa ser feito com esse animal porque senão acaba que a gente não aguenta nossa rotina do nosso dia a dia do nosso trabalho porque sim é uma rotina puxada que requer um pouco mais de maturidade mental de maturidade psicológica é claro que essa questão de maturidade psicológica a gente vai ter contemplo então se você é uma pessoa que tem essa disposição de se amadurecer no cuidado com animais que são animais com o comportamento mais difícil ou até mesmo com atendimento com pessoas com temperamento também mais difícil você já tá aí com um pezinho na vocação para ser um bom profissional auxiliar de veterinário porque lembrando você só vai saber se você vai ter um bom preparo psicológico emocional para lidar com as rotinas de um ambiente veterinário se você já estiver inserido em um cabe aqui a gente falar que é por isso que a gente preza muito aqui na escola de mandar os meninos para fazer um estágio antes de eles formarem para justamente eles já vivenciarem como essa rotina e como que vai ser essa exigência psicológica durante o seu durante a sua rotina no trabalho durante aí o seu dia a dia para finalizar a quinta característica que é muito importante e que vai direcionar se você vai ter uma vocação ou não para ser um auxiliar de veterinário é se você tem curiosidade se você tem fome de aprendizado o que vai dizer com isso a nossa área da medicina veterinária é uma área que vai atualizar o tempo inteiro então tem medicamentos que poderiam ser utilizados ano passado esse ano já tem uma alteração da dosagem já tem alguns medicamentos que não são mais indicados tem novas drogas utilizadas tem novas doenças descobertas novos tratamentos para diferentes tipos de doenças então é necessário que o profissional auxiliar de veterinário ele tenha essa curiosidade e essa vontade de aprender de forma contínua porque não basta apenas você vir para escola fazer 15 meses de curso fazer as 80 horas de estágio e nunca mais pegar no caderno acaba que você não vai conseguir permanecer no mercado de trabalho é uma área que necessita de estudos cada vez mais constante então é necessário que você estude para o resto da vida enquanto você quiser trabalhar na área da medicina veterinária para finalizar não menos importante é necessário que você tenha um conjunto de duas coisas tudo isso que eu falei que vai estar é junto aí com a vocação então você precisa ter uma vocação para trabalhar com animais para trabalhar com saúde animal para ser um profissional auxiliar de veterinário mas também não é só a vocação que vai te fazer um auxiliar veterinário você também precisa de ter um conhecimento técnico você precisa de um treinamento técnico treinamento especializado você precisa de uma formação então é necessário que você some as duas coisas a vontade de ser um auxiliar as três coisas a vontade de ser um auxiliar de veterinário a vocação para ser um auxiliar de veterinário e não menos importante que você tenha também um treinamento para se tornar um auxiliar de veterinário capacitado com um certificado reconhecido pelo CRMV então a gente vai ficando por aqui se você souber de alguém que queira ser auxiliar de veterinário e acha que é só querer que não tem as outras coisas que são necessárias compartilhe esse vídeo para essa pessoa entender se ela tem as características de uma vocação para trabalhar como auxiliar de veterinário caso você tenha gostado espero que sim deixe aqui também é a sua curtida comente caso você tenha ficado com alguma dúvida sobre o auxiliar de veterinário sobre o que é necessário para ser um auxiliar de veterinário a gente vai te responder com o maior prazer e até o nosso próximo vídeo